A dica de hoje são 5 benefícios do chá da folha da Amora Oi gente, desculpa estar interrompendo, mas eu vim aqui dar um recadinho muito importante pra vocês Vocês já ouviram falar no xarope de Chicória Comaná, aquele que salvou a vida da minha filha quando ela tinha apenas um mês? Se você ainda não ouviu falar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link onde tem o vídeo onde eu conto toda a minha história E vou deixar pra vocês também o link do Mercado Livre onde eu vim desse xarope bem baratinho E tem kits com frete grátis, tá gente? Gente, sabe qual é o mais legal disso? É que eu não tenho lá só o xarope de Chicória Comaná Lá também eu vendo o óleo de Copaíba e você vai encontrar os dois juntos Tenho vários kits lá do xarope, do óleo de Copaíba, aquele que acaba com a tosse alérgica e que tem mais de 50 funções Lá você vai encontrar os dois vendendo por preços baratinhos Não deixem de ir lá conferir Tchau, tchau! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês 5 benefícios maravilhosos do chá da Folha da Amora Gente, aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre esse chá que é maravilhoso para cólicas menstruais Ele tem vários benefícios, gente, que se vocês quiserem gostarem desse vídeo Coloquem aqui nos comentários que eu faço outro vídeo mostrando pra vocês mais benefícios desse chá maravilhoso da Amora E o primeiro benefício que eu trago pra vocês maravilhoso, gente Este chá, ele é um emagrecedor Sim, gente, ele possui efeitos antioxidantes que você vai tomar e vai eliminar toda gordura na urina E isso vai te ajudar muito a emagrecer, não é maravilhoso? O segundo benefício que o chá tem, gente, ele é maravilhoso para dores de cabeça Sabe aquelas dores de cabeça frequentes que você tem, que é chamada de enxaqueca? Pois bem, se você fizer o tratamento desse chá, tomar todo dia, gente, uma xícara desse chá Ele vai eliminar com essas dores de cabeça, tá? Faz o tratamento Porque, gente, a Folha da Amora, ela também é um anti-inflamatório E isso ajuda a eliminar as suas dores de cabeça Então faz o tratamento que vocês vão ver como é maravilhoso O terceiro benefício, gente, é para aquelas pessoas que têm problemas nos rins Também você pode estar fazendo o chá Que ela vai te ajudar muito Ela limpa o trato urinário, ela limpa os rins E isso ajuda a tratar a doença dos rins Lógico que não vai substituir, gente, a orientação dada pelo seu médico Mas vai ajudar muito se você tomar também esse chá de Amora O quarto benefício, gente, eu tenho certeza que muita gente vai amar Sabe aquelas pessoas que sofrem de libido, né? O chá da Amora vai te ajudar nas alterações do libido, gente Para aquelas pessoas que são casadas, né? E que já não sentem mais aquele desejo sexual pelo seu parceiro, pela sua parceira E muitas vezes é causada na mulher por causa da menopausa, né, gente? Então esse chá de Amora vai ajudar muito a você namorar mais um pouco com o seu marido, tá? Toma o chá todo dia, tá, gente? E não menos importante que as outras, a última dica, né? O quinto benefício do chá da Amora São para aquelas pessoas que têm depressão Depressão Isso, gente, depressão O chá da Amora, ela contém propriedades calmantes que vai te ajudar muito, tá? Vocês que têm esse problema de depressão E vai ajudar também a você dormir mais um pouco Porque ela vai te acalmar Vai aliviar o seu estresse E você vai melhorar muito com esse chá da Amora É só você, todos os dias Faz o chá No meu vídeo lá que eu falei do chá da Amora Eu ensino a vocês como é que faz Você pode usar cinco folhas, tá? Para um litro de água Mas se você vai tomar todos os dias Não precisa ser essa quantidade toda, gente Você pode fazer apenas uma folha da Amora E você coloca numa xícara de chá E toma todos os dias E eu tenho certeza que vai te ajudar muito Bom, o vídeo de hoje é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você conhece alguém que tenha qualquer desses problemas aí Que eu falei para vocês Envia esse vídeo para essa pessoa, gente Compartilha com ela Para que ajude a outras pessoas Não deixa de se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Não deixa de dar o seu like Que é muito importante para ajudar na divulgação do vídeo Não deixa de seguir minha filha também no canal dela Julinha Leal O e-card dela eu vou deixar aqui em cima para vocês Vai lá conhecer o vídeo dela Essa semana aí Eu vou estar postando para vocês O aniversário dela Que foi muito legal Não deixa de me seguir também no Instagram, tá, gente? Eu e minha filha Julinha Leal E Vanessa Leal Vou deixar para vocês aqui um endereço na tela Um beijo Enorme no coração de todo mundo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau